Música Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou Mas meu coração gritou por cima E vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Oh, 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 oh E você chegou Atrasadinha, mais linda Minha boca calou Meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular, a parte que eu peço o vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular, a parte que eu peço o vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular, a parte que eu peço o vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Hoje eu te vejo pronto Hoje eu te vejo pronto Valeu E aí